O personagem bíblico José, desde o início, foi alguém especial aos olhos de seu pai, Jacó. Ele era o filho predileto, o objeto de carinho e atenção. Ao ser vendido como escravo e ser levado ao Egito, José poderia ter sucumbido ao desespero e à amargura diante de sua nova condição. No entanto, sua integridade, habilidades e confiança em Deus o distinguiram mesmo entre os desfavorecidos. Ele logo ganhou a confiança de Potifar, que o promoveu a uma posição de destaque em sua casa. José foi chamado à presença do faraó para interpretar seus sonhos, e esse encontro mudaria o curso da história. Deus usou os talentos e a fidelidade de José para elevar sua posição, tornando-o governador do Egito segundo apenas ao faraó. Nesse momento, todas as visões anteriores sobre José se dissiparam diante da visão de Deus, que sempre o viu como alguém com um propósito maior. Na história de José, vemos um fascinante retrato das múltiplas perspectivas que as pessoas podem ter sobre alguém, contrastando suas próprias visões com a visão de Deus. Jacó, seu pai, viu em José um bom filho, enquanto seus irmãos o viam como um sonhador inútil. Para os viajantes, ele era apenas um escravo, mas para Potifar, José era um excelente servo. Mesmo entre os prisioneiros, ele era apenas mais um detento. No entanto, Deus tinha um plano muito maior para José do que qualquer um poderia imaginar. Ele via José como um futuro governador do Egito. A história da vida de José do Egito nos leva a refletir sobre como as percepções das pessoas podem ser limitadas e subjetivas. José poderia ter sido desencorajado pelas opiniões negativas dos outros, mas ele permaneceu fiel a quem era e ao que acreditava, mantendo sua fé mesmo quando não era reconhecido pelos outros. Até mesmo quando José foi injustamente acusado pela esposa de Potifar, ele se manteve íntegro. É um lembrete poderoso para não subestimarmos o potencial de cada pessoa, pois nunca sabemos o que Deus tem planejado para elas. Devemos encorajar e apoiar uns aos outros, reconhecendo o valor único que cada um tem aos olhos de Deus. A história de José nos desafia a confiar na visão de Deus sobre nós e sobre os outros, em vez de nos deixarmos influenciar pelas opiniões limitadas das pessoas ao nosso redor. A jornada de José nos ensina a importância de permanecer fiel a quem somos e ao que acreditamos, mesmo diante das adversidades e das opiniões negativas dos outros. também nos lembra da soberania de Deus sobre nossas vidas e da importância de confiar em sua visão sobre nós, pois Ele sempre vê além das aparências e reconhece o potencial único que cada um de nós possui. E assim terminamos mais uma história. Espero que você tenha gostado da mensagem de hoje. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí